A Polícia Civil prendeu nessa quarta-feira o suspeito de ter matado a facadas um homem de 37 anos dentro da casa da ex, no centro de Formiga, na madrugada do dia 30 de junho. As investigações indicaram que o crime foi motivado por ciúmes devido ao relacionamento que a vítima teve com a mulher, que também era ex do suspeito. No dia 4 de julho, a polícia cumpriu mandados de busca que resultaram na apreensão de elementos de provas cruciais para a investigação, incluindo as roupas utilizadas pelo suspeito no momento do crime.